Na noite do último domingo, uma jovem de 17 anos foi vítima de agressão e foi arremessada para fora de um veículo por seu ex-namorado, um homem de 38 anos. Apesar do relacionamento ter chegado ao fim, há cerca de uma semana, o suspeito não aceitava o término. A vítima relatou que estava realizando uma caminhada na rua Vereador Luiz Michetti, próximo à Igreja São Geraldo, quando foi surpreendida pelo autor. Ele a obrigou a entrar no veículo e a levou até a rua da fazenda Epamigui, onde a acusou de traição e a agrediu, segurando o pescoço e desferindo um tapa no rosto dela. Após o ataque, o suspeito continuou dirigindo e, ao chegar à esquina da rua Vereador Luiz Michetti, com a rua Alípio Francisco dos Anjos, arremessou a jovem para fora do carro. Ela caiu no canto da rua, sofrendo lesões no braço direito e na perna direita. Mesmo ferida, a vítima recusou o atendimento médico e ficou sob os cuidados do pai. Foi aconselhada a solicitar medidas protetivas com urgência. Até o fechamento dessa edição, o suspeito não havia sido encontrado.